Oi galera, beleza? Aqui é o Felipe, com 5 episódios com a segunda temporada de Brady Ghoster, com o nosso parque natalino, que é o nosso parque de natal, sei que o natal já passou, tá? Mas vamos continuar com o parque, tá? Porque tem muita coisa que eu quero fazer nele, tá? Nesse vídeo. Se eu quero pôr uns brinquedos novos, tá galera? Bom, aqui tá o nosso parque, o último episódio, fizemos essa montanha russa, isso é meio que infantil, cá? De natal. Mas até que o nosso parque, que a canco conta, galera. Mas esse vídeo, eu quero mais focar em decoração e rocinhas, cá? Sempre que só vou querer pôr uma aqui, depois que a montanha russa infantil, cá? Uma rocinha, outra rocinha, tá? Mas antes que eu quero ver aqui, com o carro são os funcionários. Eu peguei em com galera, depois que acontece a série acabar, essa segunda temporada, eu penso que eu faço uma terceira, cá? Mas que aí primeiro eu caca, e um tempinho com o sogro, cá? Eu quero pensar em passar alguma coisa na caloça por aqui, mas acho que eu vou passei, galera. uma rocinha normal, cá? Acho que eu vou pôr um pit-sop de água aqui, tá? que eu vou pôr um pit-sop de água aqui, galera. É pra cá ser... Eu vou pôr um pit-sop de água aqui, galera. Eu não vou dar cacam. Eu tenho aqui pra cá, tá? O pessoal presta participar com o parque, tá? Assim. Só que não tem porca sentindo a calca, ah? Pra ser desportar aqui nas lojas, que eu vou usar uma desmateira mesmo, tá? Mas se eu até pensar depois eu consigo disfarçá-la, tá? E aí 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 Quero ficar aí se o pessoal vem, presta participar com o parque, tá? E aí 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 Isso é aqui só que ele make um caixa eletrônico Mas cuco bem, eu vou continuar expandindo para essa parte de Kaku Park, tá? Aí se vocês quiserem ir para o próximo episódio, eu posso pôr mais brinquedos Que até vocês subserirem aí nos comentários, tá? Os brinquedos que eu não consegui pôr, galera, é porque aí eu não tenho TLC, tá? Porque alguns brinquedos aqui no print, Kusker, precisam de TLC, tá? Aqui eu vou pôr apenas um banheiro, tá? Aqui eu vou pôr. Isso aí aqui tá, galera Certo, galera, só colocamos aqui um restaurante Que é como eu falei, esse episódio você só vai focar em comércio aqui no parque, tá? Mas aí eu prometo que no próximo episódio você se foca para os brinquedos, tá? Esse episódio você só comércio que é coração, tá? 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 Até que assim ficou legal sim pra chamar atenção galera E a montanha-russa galera infante seu cara quer que botando e esse é o outro aqui Mas se você que conseguiu que a montanha-russa cresce eu vou ficar falhando com os próximos episódios Certo que eu fiquei com a porra agora é a galera mas acho que eu vou por um pouco pra cá Eu coloquei em um restaurante até vale a pena pôr um hotel galera só que o hotel eu vou pôr nesse lado de Cicato Parque Tchau 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 E aí E aí o resto galera o que que faço aqui o peco para ser o café e o galer o que eu espero é que eu sei o hotel só isso e isso aqui é mais coce mas eu acho que serve como natal também e aí 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 e isso pit shop suco galera e aí e aí e aí e o salário que é para 700 eu vou por uma outra aqui mas que não será que suco cara eu vou por outra coisa cara essa aqui que eu vou por nesse lado de ficar com o parque bem perto da saída e aí e aí e eu acho que eu vou pôr mais a lançonete eu acho que eu quero saber que pôr o senhor fritas então esse vídeo vai ficar por aqui galera se gostaram que esse episódio de print coaster deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal falou falou